Salve, salve rapaziada, é Dede Livre na área para mais um show, é isso mesmo, vão acompanhar com a gente agora Hoje o primeiro festival de cultura e turismo, com dois capixaba, aqui em Lajinha do Pancas Alô Pancas, vem comigo, beijo, bora! E a mulher animadinha pra cima de mim, cheia de graça, juro que eu não queria pegar a mulher do amigo Foi tudo culpa da cachaça, eu gritava reage corno, e ele nada, eu jogava era água gelada, e ele nada Eu gritava reage corno, e ele nada, e a mulher dele em cima de mim, e ele nada Foi que a pinga bateu, eu bati, eu gritava reage corno, e ele nada, eu jogava era água gelada, e ele nada Eu gritava reage corno, e ele nada, a mulher dele em cima de mim, e ele nada Foi que a pinga bateu, e ele nada, foi que a pinga bateu, eu bati, ele nada Reage corno